Seccional da Sacramenta, periferia de Belém, uma das mais movimentadas da cidade e que ultimamente vem sendo palco de supostas aparições sobrenaturais. Ao que parece, o local deixou de ser frequentado apenas pela polícia e pelos detentos. As aparições de fantasmas e visagens aqui na Seccional da Sacramenta não são nenhuma novidade. Nem para os presos e muito menos para os funcionários que trabalham aqui. Segundo os relatos, as tais aparições sobrenaturais começam a acontecer principalmente quando chega a noite. Relatos contados por presos e agentes penitenciários falam de vultos pelos corredores, grades que se mexem sozinhas e barulho de passos, como se alguém vagasse pelo prédio da Seccional durante o plantão da madrugada. Este homem, que prefere o anonimato, conta que o primo dele esteve preso na Seccional e que após ter presenciado uma das aparições, ficou completamente transtornado. Se as histórias são verdade ou lenda, isso ninguém sabe. Entre os funcionários da Seccional, resta encarar os plantões noturnos e torcer para que as tais visagens não resolvam aparecer novamente. A gente que procura praticar o bem, procura fazer a segurança, procura trabalhar corretamente e a gente acredita em Deus e essas coisas aí ficam em segundo plano. A gente que procura, olha aí, não é? Amor E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri